Fala galera, bem-vindo ao canal do Raposo, mais uma vez aqui nas atividades aqui como sempre, obrigado pessoal, vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal e ativa o sininho das notificações em todas, tá? Para vocês não perderem as maracutaias. Então galera, estou trazendo esse A10S aqui, que o povo vai estar comentando aí, estão comentando, não estão conseguindo fazer o hard reset, formatar esse aparelho, quando ele está bloqueado com pin ou com senha, porque não consegue deixar ele em modo recovery e muito menos desligar. Então, para fazer o hard reset nesse telefone, ele pede para colocar a senha, o pin, ele não desliga, então, como vamos fazer isso? Eu vou estar passando uma dica aí, que tem uma galera aí que está quebrando a cabeça, então, se liga nas dicas, mas antes, olha a descrição do vídeo que tem coisas bonitas e gostosas, promoção somente aqui no link aqui do canal do Raposo, acesse aqui, tá? O vídeo é rapidinho, não vou falar muito, entendeu? Vocês vão deixar para fazer o hard reset nesse aparelho, para remover essa senha, enfim, e se parar na conta do Google, dá uma olhada aqui no vídeo da descrição, vídeo atualizado aqui, ó, a 10s, Android 9, patch de março, certo? Então, dá uma olhada aqui. Vamos deixar nessa tela e vamos deixar pressionado power e volume para baixo, certo? Ele vai bater um print, enfim, possivelmente ele vai desligar a tela, mas ele não vai reiniciar, não vai desligar. Quando vocês sentirem que ele vibrar, vocês imediatamente soltam o volume menos e vai para o volume para cima, mas continua com o botão power pressionado. Então, vamos lá. Volume para baixo e o botão power deixa pressionado. Não bateu o print, mas tudo bem, ele apagou a tela, mas não desligou, não deu boot. Então, vou esperar ele dar uma vibradinha aqui. Então, ele, ó, vibrou, imediatamente, volume para cima e power. Mas muitas vezes aqui ele reinicia, então vou estar passando as dicas aqui, ele vai reiniciar. Se parar na tela da Samsung, vocês voltam com o volume para baixo e continua com o power apertado. Vamos ver, ó, apareceu o Samsung, ele vai reiniciar. Então, deixa pressionado novamente, volume para baixo e botão power, até ele dar o boot novamente. Deixa pressionado, ó, deu boot, agora volume para cima e power, volume para cima e power. Vocês vão ficar tentando isso aí até ele entrar em modo recovery. Se aparecer a tela Samsung, ó, viu pessoal, é muito simples, entendeu? É essas maracutas que os meninos não estão aprendendo, mas obrigado, pessoal. E se por acaso ele reiniciar, reiniciar novamente para a tela Samsung, vocês vão com o volume para cima, volume para baixo e botão power, até ele dar o boot de novo. Depois, quando ele dá o boot, aparecer a 10S, rapidamente volume para cima e power. Então, agora nessa tela a gente vai na opção WIP Data Factor Reset, pessoal, calma aí. E aqui, Power Off também, vocês conseguem desligar ele aqui, pessoal, aqui, ó. Eu não vou desligar ele porque eu vou ter que fazer o Hard Reset, certo? Então, vamos lá. Ó, se você quiser desligar o aparelho, pessoal, então vocês vêm aqui na opção Power Off. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, só um minutinho. Ó, tá vendo aqui, Power Off. Aqui vocês desligam ele confirmando com o botão Power. Eu não vou desligar porque eu tenho que fazer Hard Reset, que é o tutorial do vídeo também. Então, eu vou aqui na opção WIP Data Factor Reset. Vamos lá. Calma aí, calma, cadê, 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 cadê? Então, eu vou com os volumes até eu chegar na opção WIP Data Factor Reset, confirmo com o botão Power, desço com o volume para baixo até a opção Yes e confirmo com o botão Power, pessoal. Aguardo ele fazer as suas maras. Eu nem fiz as suas maras da cutinha, foi muito rápido. Então, vamos aqui na primeira opção que já está aqui, é Reboot, Sexturn Now e toca no botão Power. Pronto, tá aí. A formatação já está sendo concluída. E agora é só esperar a conta Google para a gente metralhar essas maracotenga. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.